Muito boa tarde. Estamos aqui reunidos para falar de um tema, de um tema duro, que é a violência na família. Em A Vida Feliz, Elias, que é o protagonista, é um jovem que vive com os pais, é um adolescente que tem pais. No entanto, há entre esses pais uma bolha que o deixa de fora. Ele vive numa situação de isolamento, mesmo estando acompanhado. E o que eu pergunto é se a solidão é um ato de violência. Provavelmente é um ato de violência nos seus efeitos, por aquilo que determina. É um ato de violência psicológica, porque comporta o isolamento. Obrigada, Ana, pelo convite. Isso é uma bomba nuclear. As Crianças Invisíveis é um livro sobre uma realidade que eu creio que não é tão somente portuguesa.